Muitas mulheres acham que perder urina é normal, mas você sabia que não é normal ter escape de urina? Nem se for só um pouquinho? Mas não é porque é comum, gente, que a gente pode conviver com isso, tá certo? É importante que você saiba que a musculatura do assoalho pélvico que é a grande responsável pela continência urinária, ou seja, é essa musculatura que ajuda a segurar o xixi. Fatores como idade, gravidez, parto e a menopausa contribuem para o enfraquecimento dessa musculatura, rebaixamento dos órgãos pélvicos e o desenvolvimento da incontinência urinária. A famosa bexiga caída, tão conhecida pelas nossas avós. Por isso, o tratamento mais eficaz para esse problema é o fortalecimento do assoalho pélvico. Sabendo disso, eu fui estudar as tecnologias modernas disponíveis para tratar essa musculatura. Testei várias delas e trouxe para a clínica ela essa cadeira chamada Encela. A cadeira Encela, ela possui uma tecnologia de estimulação do assoalho pélvico através de ondas eletromagnéticas. É a única cadeira aprovada para o tratamento de incontinência urinária pelo FDA, que é o órgão regulatório americano. Isso quer dizer que já existem vários estudos cientificamente comprovados, sérios, que comprovam a eficácia clínica da sua aplicação. O tratamento não é invasivo, não dói, a paciente não precisa tirar roupa e não tem necessidade de preparo nem necessidade de repouso após as sessões. E o mais legal dessa cadeira é que, além de tratar a incontinência, os estímulos reproduzidos por ela melhoram o tônus e a função sexual. As sessões são curtas, de 28 minutos, mas são muito poderosas. Normalmente são seis sessões realizadas em duas ou três semanas. A única opção que tínhamos há pouco tempo atrás para tratar incontinência urinária era a cirúrgica. Atualmente, nós temos o Encela. E aí E aí E aí E aí E aí